E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, pois é. Coronavírus invade cérebro, causando perdas de memória e outros problemas, infelizmente. A família de um homem na casa dos 20 anos que contraiu o novo coronavírus em março o encontrou caído no chão, inconsciente, com convulsões e vômitos. O homem, que mora na prefeitura de Amanaxi, foi levado de ambulância ao hospital da Universidade de Amanaxi. O líquido cefalo-raquidiano, caraca, é o nomezinho, ao redor do cérebro foi analisado com o exame de reação de cadeia da polimerase, o teste PCR, com resultado positivo. Ele aparentemente desenvolveu meningite, na qual as meninges entre o crânio e o cérebro estão inflamadas. Uma ressonância magnética do cérebro detectou a inflamação do hipocampo, uma sessão responsável pelas memórias. Depois de receber a alta do centro médico, um indivíduo relatou que não conseguia se lembrar com clareza de coisas que haviam ocorrido nos últimos anos, embora isso não interfira significativamente em sua vida diária. Suspeita-se que o problema de memória esteja relacionado à infecção por coronavírus, mas a causa detalhada ainda não foi confirmada. O caso do homem está entre uma sucessão de relatos em todo o mundo de que o novo coronavírus invade o cérebro de alguns pacientes e possivelmente causa sérios danos cerebrais. Nesses casos, os pacientes sofriam de comprometimento da memória, bem como meningite e inflamação do cérebro e distúrbios de consciência, levando preocupações sobre os efeitos colaterais do coronavírus. Os especialistas estão agora se movendo para identificar o mecanismo de infecção do vírus que leva às lesões cerebrais. Olha só que doideira! Na Grã-Bretanha, uma mulher de 59 anos experimentou um distúrbio de consciência após se queixar de febre e dor de cabeça e foi diagnosticada como infecção de coronavírus após a hospitalização. Os resultados de sua ressonância magnética revelaram que seu cérebro sofreu inchaço e sangramento, definindo o sintoma da paciente como encefalopatia necrosante aguda. Ela foi colocada em terapia intensiva, mas morreu 10 dias depois da internação. Em julho, uma equipe de pesquisa alemã analisou 92 teses acadêmicas e relatórios detalhando sintomas nervosos relacionados à infecção por coronavírus. As descobertas mostraram que 20% dos portadores dos vírus mostraram sinais de dor de cabeça, enquanto 7% desenvolveram tonturas e 5% ou distúrbios de consciência, respectivamente. Meningite, inflamação do cérebro e sintomas de Guillain-Barré, associadas a membros dormentos, também foram relatados em alguns casos. Um artigo divulgado por uma equipe britânica em julho mostra resultados semelhantes. De 43% de coronavírus confirmados ou suspeitos, tendo delírios e outras disfunções cerebrais, foram detectados, no caso de inflamação cerebral e derrames. De acordo com especialistas, os vírus podem afetar as células cerebrais de duas maneiras, passando pelos nervos olfatórios e vasos sanguíneos para chegar às células cerebrais ou invadindo outros órgãos para exercer influência sobre a cabeça. Olha que loucura esse vírus, meu irmão. Seu primeiro caso de coronavírus. Um caso assim, os vírus se proliferam no cérebro e levam a inflamação para causar danos ao nervo central do cérebro. Segundo, última teoria. Outros órgãos são infectados, de modo que surge uma resposta imunológica excessiva conhecida como tempestade de citocinas, resultando em inflamação em todo o corpo e danos ao sistema nervoso central do cérebro. Satoshi Kamei, diretor do Centro de Doenças Infecciosas Nervosas do Aguil Central General Hospital, que conhece bem a inflamação do cérebro, disse que a teoria da tempestade de citocinas pode aplicar as condições cerebrais decorrente às infecções de coronavírus, melhor do que o argumento de infecção direta. Isso porque, de acordo com o Kamei, os pacientes costumam apresentar resultados negativos na análise de PCR, no caso assim, do teste da polimerase, do líquido cefalo-raquidiano, porque foi determinada uma quantidade aumentada das citocinas no líquido cefalo-raquidiano. Rapaz, olha os nomezinhos. Nesse interim, também foram encontradas evidências sugerindo que o novo coronavírus atinge diretamente o cérebro. Uma equipe, incluindo a Kiko Iwasaki, professora de medicina da Universidade de Whale, anunciou em setembro, em sua tese confirmada, que células nervosas poderiam estar infectadas com o vírus, usando um pequeno volume de tecido cerebral feito de neurônios derivados do tronco da pluripotente, induzindo por humanos, na IPS, no caso das células. Também foi revelada que o vírus se prolifera nas células infectadas para privar as células vizinhas de oxigênio, matando o tecido ao redor da área infectada. Por isso que eu falo, tome cuidado! De volta ao Japão, Hideyuki Okano, professor de fisiologia da Universidade de Keio, e seus colegas estão pesquisando um novo tipo de coronavírus, criando células nervosas a partir das células IPS. Usando células IPS, é possível verificar por meio de experimentos como o novo coronavírus afeta o sistema nervoso in vitro, disse Okano. Fumihiro Taguchi, um ex-funcionário sênior do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, destacou que ainda é difícil determinar o mecanismo do vírus, como ele afeta o cérebro. De acordo com Taguchi, todo o corpo já foi afetado pelo vírus, quando seus efeitos no cérebro são descobertos, muitas vezes impossibilitando a confirmação da rota da infecção. Não importa qual o mecanismo que o vírus use, seu efeito no cérebro pode ser inevitável, disse Taguchi. O importante é que as pessoas tomem precauções para reduzir ao máximo o risco de infecções. Então vocês estão vendo aqui a importância de vocês se protegerem. Não é para levar o coronavírus empurrando com a barriga, porque é aquela velha história. É a sua saúde que está em risco, primeiramente. Depois tem todos à sua volta que estão em risco também, caso você pegue coronavírus. Você quer ter o peso da consciência de você infectar alguém da sua família? E depois vai que esse membro da sua família vá para a terra do pé junto, ou tenha sequelas de memórias, ou algum sintoma de demência. Você quer isso para você? Eu espero que não. Aqui em casa nós fazemos tudo o que é possível para evitar infecções. Pode parecer até um pouco de paranoia, mas futuramente é bem estar no modo de viver, depois que as vacinas e a coisa dê uma diminuída. Se não, já viu? Imagina você viver de sequelas, com sequelas. Vai tirar toda a qualidade de vida. Fora a lezeira cerebral que isso dá. Então é complicado. Além do risco de alguém ir para a terra do pé junto, o caso que ninguém quer, o que é mais complicado ainda. Tá certo? Mas é isso aí, família. Continue se protegendo. Máscara. Higienize as mãos. Distanciamento social. E o que o Japão está pedindo também, atualmente. Quando for comer, caso assim, reunião de família, não sente um de frente para o outro. Sente na diagonal. Porque caso alguém fale, não vai pegar diretamente na pessoa. No caso assim, quem esteja infectado não vai passar o vírus para outra pessoa. Por isso que eles pedem. Sente na diagonal em relação à pessoa da frente. para não correr o risco. Mas de qualquer maneira, são avisos que o governo japonês está pedindo atualmente. Tá certo? Um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.